Tirar a calcinha Nós vamos tirar a calcinha dessa prefeitura Ela esteve 4 anos pra fazer alguma coisa no país Agora nós vamos botar Sabe o que é? Uma cueca O nosso prefeito gostosão, Igor Leite Marga o prefeito, tem aqui ó Essa cueca É tu E essa calcinha Vai lá que eu vou jogando fora Eu não quero calcinha naquela casa Porque eu quero agora um cuecão de couro Um homem De moral Um advogado com palavra Uma pessoa honesta que eu confio Eu confio em você, Igor Leite Porque se você não fizer a coisa certa Você sabe que lá vai ter uma onça Pra te arranhar Pra falar, eu levo muitas coisas da brincadeira